Fala rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, eu sou o Eduardo, esse é o canal Nossa Garagem. Galera, saca só o que eu tenho atrás de mim aqui, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa belezinha Fusca 75 e saca só, vamos para o vídeo. Bom pessoal, se você é novo no vídeo, já se inscreve, comenta aí o que você está achando dos projetos, dos carros, dos sorteios e vamos para mais um Fuscão aqui. E saca só pessoal, na cor desse carro, deixa eu pegar esse ângulo aqui, que é onde o sol está batendo forte, olha isso cara, saca só. Bom pessoal, roda aro 17, modelo Ryder, marca Vulcano, furação 5205, em 75 já não era mais essa furação, Então foi adaptado essas rodas com o Fungi, mas eu acho que outras rodas não cairiam tão bem nesse carro. Cara, essa cor, essas rodas, essa altura ficou animal. Bom pessoal, teto, faz tempo que eu não trago um carro com teto aqui para vocês, regtop com tecido azul. Galera, o tecido azul combinou muito, na minha opinião, com a cor do carro. Aqui está com um basculante pessoal, da Amp, esse daqui ele abre até aqui mais ou menos, ele abre bastante. Assim eu acho que fica bonito, acho que muito aberto não fica tão legal. Olha como é que está aqui pessoal, motorzinho. Bom, está com dois carburação, está com dois carburadores, está com o pé alto, filtro da Amp, na cor do carro, bloco pintado. Suspensão pessoal, está com facão regulável na traseira, está com manga na dianteira, foi feito torre e está com catraca mexicana. Então é bem fácil de levantar, de erguer. Bom pessoal, o carro é bem honesto, a pintura é lisa, é bem boa. Tem alguns detalhezinhos que normalmente fica quando o carro é pintado, esse carro foi pintado inteiro, então tem uns detalhezinhos. Mas algumas coisas que a gente gosta, que é isso daqui, que normalmente trinca massa, aqui está bacana, dos dois lados. As portas pessoal, que a gente preza bastante aí, as duas fecham desse jeito. A interna é bem legal, os bancos são originais, eles estavam descosturados, eu levei para o Márcio para ele arrumar. Ficou um calombinho aqui, acho que ele acabou costurando e ficou o detalhezinho, mas o tecido é original, costura eletrônica, volante original. Alavanca de câmbio pessoal, foi feita tipo um modelo runner. A gente comprou a manopla aqui e acabou não chegando a tempo de fazer o vídeo, mas quando chegar a gente coloca aqui, tá? Mas esse daqui é feito modelo runner, é bem justinho, ó, bem justinho. Esse daqui é um Fusca 1300L e tem essa capa no painel, que normalmente trinca, então tem essa trinquinha, mas de resto a capa está bem boa. Está com esse radinho aqui de época, para tampar o buraco, não está funcionando, mas orna com o painel. Esse carro tem manual, tem alguns documentos aqui do carro, aqui dos registros do carro. Esse forro de porta aqui pessoal, está esquisito, a gente vai trocar, vai tentar achar aqui um mais padrão original. O forro de teto é original, tem alguns detalhezinhos, alguns desgastes e o hangtop está aqui, né pessoal? Olha a visão disso, você está louco, cara, top demais. Olha pessoal, essa forração de porta aqui está bem zoadinha, ela é uma imitação bem baratinha, mas a gente também comprou e acabou que não chegou. Então chegando a gente coloca a manopla e troca o forro de porta, que é o que precisa, na minha opinião, para o carro ficar mais honesto ainda. Bom pessoal, é um carro, essa mecânica aí, ela parece que é uma performance, tem dupla carburação e tudo mais, mas não é um carro andador, é um carro para passear. Galera, nessa altura, com essas rodas, ainda mais aro 17, é carro para andar desfilando, não é carro de acelerar, não é um carro forte, não tem comando, não tem preparação. Então uma coisa assim, simples e chama atenção, hein? Cara, esse carro chama muita atenção. Olha pessoal, por baixo foi feito, mas não tem, assoalho está bom, caixa de ar está boa. Olha o hangtop, show de bola, essa anteninha aqui também. Cara, tudo nesse carro combina bastante. Não sei se no vídeo dá para ter uma noção, mas o que essa cor é bonita, com o sol batendo, numa paisagem que nem essa, cê tá louco. Chama muita atenção. Carrinho da semana, é esse Fuscão 75 aí, top demais. Então se inscreve no canal, acompanha os nossos vídeos, os nossos carros, os nossos projetos, os nossos sorteios. Acompanha aí, se inscreve no canal, comenta o que você está achando e até o próximo vídeo. Valeu!